Caixa Econômica Federal lança campanha de renegociação de dívidas para pessoas físicas e também empresas. Justiça eleitoral cancela mais de 2 milhões e 400 mil títulos de eleitor em todo o país e também no exterior. Essas pessoas se ausentaram nas três últimas eleições consecutivas. Confiança da indústria cai em maio e empresário se mostra mais pessimista, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Festa Religiosa, cartaz da Romaria do Divino Pai Eterno, que acontece no próximo mês em Trindade, é lançado pela FIP. Este é o principal meio de divulgação do grande evento religioso. Acompanhe hoje também o tema central da festa, que foi lançado numa coletiva de imprensa hoje pela manhã. Nós vamos mostrar ainda como foi o trabalho de gravação do tradicional clipe da Romaria do Divino Pai Eterno, que este ano tem a participação do trio Parada Dura e da cantora sertaneja Valéria Barros. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora, aqui no JBN 2ª edição. Olá, uma boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 28 de maio, e está começando agora a segunda edição do Jornal Boa Notícia de hoje. A Caixa Econômica Federal lançou hoje pela manhã uma campanha para a renegociação de dívidas para pessoas físicas e empresas. A campanha Você no Azul proporciona facilidade na quitação de débitos com atraso superior a 360 dias, com descontos que podem chegar a 90%. E aí E aí E aí Obrigado.